Moacir do Cavaquim A rocha Sessenta e cinquantos de idade De frente ao box do nosso amigo Raimundo É sucesso papai Raimundão tá achando bom É sucesso Mas vamos se garante gente Moacir do Cavaquim Faz o Cavaquim chorar Moacir Quem quiser contratar Moacir do Cavaquim É que contata aí com o nosso amigo Raimundo Aqui no box, aqui no mercado central É show papai Faz o bicho chorar Moacir Esse entende o negócio É show papai